Música Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão Olá gente, eu sou a Mari Gente, a Mari minha namorada, pra quem não conhece ainda Pelo amor de Deus, vocês têm que assistir Os vídeos aqui do canal anteriores Ela já apareceu em vários gameplays aqui de Animal Crossing Então acompanha com a gente, que hoje A gente vai fazer o que, mano? Hoje a gente vai fazer uma gincana aqui no Discord com vocês Na minha ilha É, tem um monte de gente online com a gente no Discord agora Dá um oi aí pra galera no... No vídeo Pessoal do Discord, dá um oi pra galera do vídeo Olá E aí? Olá, boa noite Foram vários anjos, tudo certo Estamos na ilha da Mari, ela preparou toda a ilha dela Pra uma gincana de... De dança da cadeira Dança das cadeiras, conta as regras aí pro pessoal então, amor Então vamos lá, todos os participantes Eu vou ficar aqui no caso do Coelho que vai jogar, né? E a gente tá com a ocarina Eu preciso que vocês tenham o som do jogo Alto o suficiente pra vocês ouvirem eu tocar E aí eu vou tocar aqui E vocês vão dançar E vocês só podem sentar na cadeira quando eu guardar Ocarina É isso aí, é igual a dança das cadeiras A gente vai tocar a música com a ocarina A hora que parar a música vocês ficam desesperados aí tentando sentar na... Nas cadeiras E aí quem sobrar pra fora Quem sobrar pra fora Vai ter que acompanhar de fora Vai ter que acompanhar de fora Mas pode ficar aí na ilha sem problemas E aí conforme a gente for passando a gente vai trocando de área pra ter menos cadeiras e o jogo ir rolando Isso, tem várias áreas na ilha, a ilha tá toda decorada, é muito maneiro E tem algumas cadeiras que nem parecem cadeiras Aí vocês vão ter que se virar pra conseguir sentar, deitar, fazer o que for, né amor? É, nem sempre o mais rápido vai conseguir sentar e sim o mais esperto Vamos lá Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações E vamos começar Vamos começar, coelho Então vai, cadê a ocarina? Deixa eu pegar aqui a ocarina É pra dançar em volta, hein Então vamos lá Vocês tem que ficar correndo em volta É, em sentido horário, tá gente? Sentido horário Só pra não virar tão caótico assim Vamos lá, vou começar a tocar, hein Valendo Um, dois, três Hora que eu parar É pra todo mundo sentar, hein Ó, não vale guardar caixão Não vale guardar caixão, hein Temos ali a Chiquinha O Ash Temos um, 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 cara com um chapéu muito estiloso E temos o trabalhador do McDonald's também E o Gomid Ah, eu adorei Temos aqui também o Malice no País das Maravilhas Parou, sentem-se Todo mundo senta na cadeira O, o trabalhador do McDonald's ficou, tava gripado, ficou pra fora Tem alguém, ele tá com gripe, por favor Todo mundo conseguiu O trabalhador do McDonald's, ele tá com gripe, gente Coitado, ele tá com coronavirus Vai ter prêmio de consolação com ele Vai ter prêmio de consolação, vai sim A gente dá um jeito de dar um prêmio de consolação Vamos lá Agora vamos pra nova área, amor Pra onde a gente vai Nível dois, nível dois Leve a gente até lá então, por favor Vamos lá Siga-me, galera Siga-me os bons Vai devagarizinho pra o pessoal não se perder Olha, temos o KK aqui Depois a gente vai curtir um show dele, hein, se der tempo Até o final do vídeo a gente vai curtir um showzinho do KK Slider Vamos lá, todo mundo andando aqui em filhinha Tô andando devagarinho, vamos lá McDonald's fica pra fora, hein Olha, eu vou me posicionar aqui em algum local Todos apostos Agora o trabalhador do McDonald's, ele tá trabalhando no Starbucks Um, dois, três e valendo Valendo, galera Todo mundo correndo em volta ali É muito bom isso, cara Tô, 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 tá o Karina tocando desesperadamente ali Ih, suspense O pessoal deu uma travada Parou, parou Senta-se todos, corram Caraca, a galera encontrou Eles encontraram onde? Ah não, cara O, 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 o malucão estilão com um bigode muito irado Óculos escuros, chapéu É a Maria É a Maria Maria, você é a mais estilosa Sem zoeira Olha só o bigodão da Maria, Maria Um dia eu queria ter um bigode igual o seu Eu não tenho O Gomide tá tentando mostrar o seu bigode Mas eu estou impedindo ele Aqui Gomide, chega aqui e mostra o bigode da Maria O Gomide ficou chateado Ele tá de barba também Mas a Maria deu Gomide, desculpa Mas a sua barba Não, não chega aos pés do bigode da Maria Tá bom? Muito bom Parabéns a todos os vencedores Agora amor, por favor Direcione-os à próxima área da ilha Todo mundo com a escada na mão Todo mundo com a escadinha na mão Opa Opa Socorro Você, ele tá, todo mundo caindo Nas pitfalls O nosso amigo trabalhou Trabalhador do McDonald's Tava conversando com a gente Enquanto a Mari Ela planejava Que todos caíssem Nas armadilhas dela Olha lá Eu acho que eu consegui Vem cá, vem cá Vamo lá Próxima área Me sigam Olha que lindo, cara E tá de noite Vocês conseguem ver Toda a iluminação que ela fez ali Com as lâmpadas de ovo Com a O picolé dela Que é uma lâmpada O picolé não O sorvete dela Que é uma lâmpada E a decoração de One Piece Que você fez aí, né amor? Conta pro pessoal Sua inspiração É, a minha inspiração E a minha vontade É tornar essa ilha Especial de One Piece Eu quero que cada cartinho Dessa ilha Seja pra um nakamar E Quem sabe Deixar essa ilha aqui Tão One Piece A ponto dela ficar famosa E eu poder trazer Várias pessoas aqui Vários fãs visitarem E essas decorações de Páscoa E em emenagem a quem? Vamos É, acho que é pra você Ó, é, cê viu Cês viram que ela colocou Nível 3 ali, ó Ela colocou um quadro ali Mostrando o nível 3 Que é pra todo mundo saber Em qual estágio da gincana a gente tá Pronto Tem quatro pessoas aqui Então vamos lá Vou lá Vou pegar minha ocarina Preparem-se Boa, tô no canal do coelho Muito bom, muito bom Gostei Vamos lá Um, dois, três E Todo mundo girando Girando Estou tocando aqui A nossa Cara Animal Crossing Vou contar pra vocês É um jogo Maravilhoso É tipo, é puro amor É o amor em jogo Enquanto isso temos aqui de competição O Ash Ketchum O nosso I love Gomid A Chiquinha E a Alice no País das Maravilhas Então Preparem-se Quem quiser praticar Quem quiser Preparem-se E de quebra ainda temos uma árvore Com várias árvores Com várias bundinhas Penduradas São péssigos Vamos lá Um, dois, três Valendo Sentem-se Corram Corram Ah, Gomid ficou de fora A cara do Gomid Lá Ele ficou de fora A Bia falou Aê, consegui O Ash Também conseguiu agora E a nossa querida Alice no País das Maravilhas Também representou A classe da Disney Ali, ó Muitos, meus parabéns Muitos, muitos parabéns Vamos lá então Só saber Para onde é Leva o pessoal até lá então Vamos lá Opa, chegamos no nível 4 aqui Aí sim, hein Três participantes aqui Pronto Temos os três participantes Vai com ele, ó Com você Tá bom, vamos lá Vocês já estão ligados que essa é uma cama especial da Páscoa E somente duas pessoas podem deitar nessa cama Quem serão as duas pessoas? Quem será? Vamos descobrir agora Ó, temos um xilofone aqui, vamos tocar Ih, eu posso tocar o xilofone É marimba É uma marimba Eu vou tocar marimba então, hein gente Todos prontos? Todos apostos? Todos apostos? Eu preciso do ok de vocês? Não, não toca marimba, não Nossa, essa expressão é muito ruim Olha o carina, meu Vou tocar o carina então Eu fui proibido de tocar marimba, não sei porquê Vamos lá Um, dois, três e... Valendo! Tocar o carina aí A Mari, ela fez uma banda Que tem a marimba, tem a guitarra Tem a ocarina Girando, girando Quem será que vai conseguir deitar na cama da Páscoa? Vamos descobrir agora Três, dois, um Enganei, enganei Enganei Ai, vamos lá, vamos lá Continua correndo aí Três, valendo! Três, zero Ai meu Deus, pessoal está tentando descobrir onde é que entra Ai, entrou Aê! Ash Ketchum, da Vila Oculta de Palette E Alice, da Vila Oculta das Maravilhas A Chiquinha ficou brava A Chiquinha ficou brava Chiquinha Que bonitinha, cara Chiquinha brava Muito bom, gente Agora vamos para a final Vamos, não, mas primeiro a gente vai tocar uma música aqui agora Vamos tocar uma música Toquem aí na marimba, eu vou tocar ocarina Alguém toque aí na guitarra E, peraí, faz o seu golpe Vamos lá, hein? Que banda Que banda, gente Que banda maravilhosa Tem alguém cantando ali Tem alguém cantando O bebezinho está cantando Agora, amor Presente para as pessoas E leve até o próximo destino Vamos lá Preparados para a final? A final tem um assento muito especial Vamos lá A final tem um assento especial É um, é basicamente, gente O trono dos reis Vamos lá Essa aqui é a aula que eu fiz para o Sanji Que eu estou pretendendo montar um restaurante aqui para ele Nada mais justo do que ser a final Olha só O trono final é o trono de ouro dos reis Não sentem, não sentem, não sentem Esperem Então agora é a gran finale E aí, depois da premiação Temos um happy hour, galera Lá com o KK Slider, né amor? Aham Ih, gente, vamos lá, hein Vou ficar posicionado bem aqui Vou fazer uma torcida aqui para vocês Estou muito feliz torcendo por vocês E... GAMBATÊ KUDASAI Valendo O Diogo está apertado Se a Alice no País das Maravilhas conseguir sentar nesse trono aí O Diogo vai ficar em apuros Vamos lá, amor Você que vai editar agora A hora que você disser já Eu vou parar de tocar a música Tá, então tá 4 7 99 0 33 Vai, 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 vai O Ash Kester vai fazer xixi nas calças hoje Parabéns Parabéns para a Alice no País das Maravilhas Alice, por favor Venha aqui ao nosso lado Olha, ela tem uma roupa especial da Vitória Chega aqui, Gomide Olha só, ela tem uma roupa especial da Vitória É a roupa aventureira Agora ela tá pronta de chapéu pra se proteger contra o sol dessa noite Muito estilosa Gente, vocês repararam que a roupa aqui da Mari Ela tem a logo do coelho no Japão Muito linda, ó Vamos fazer a transformação aqui, amor Ahá Ah, deixa ela dar você Parabéns, parabéns A super heroína Mari, Mari no Japão Coelho no Japão, parabeniza você Alice no País das Maravilhas Dá um oizinho, manda uma mensagem A Maria não tem A Maria não tem varinha, não tem problema Continua se esforçando Uma hora você vai conseguir essa varinha mágica Por favor, manda uma mensagem aí no chat do Animal Crossing Para os nossos queridos Telespectadores Que o pessoal quer ouvir A mensagem de incentivo da vencedora Ok, gente, essa comunidade do Animal Crossing É fantástica Eu comecei semana passada, olha só E só com a ajuda de muita gente Eu consegui E o que eu consegui hoje é essa coisa aqui E o Discord é realmente fantástico Para conversar com o pessoal Eles ajudam bastante A comunidade é muito boa para ajudar todo mundo E a comunidade é muito boa para ajudar todo mundo Obrigado Isso é muito bom, gente A nossa comunidade aqui no Discord Principalmente está aqui para a gente se ajudar E a gente crescer junto E está brincando o tempo todo aqui nas ilhas, né amor? Pois é, são mais de 6.500 pessoas participando aqui Já a última vez que eu entrei tinham quase 1.100 online ao mesmo tempo E cara, realmente, gente Obrigado por vocês fazerem parte dessa comunidade Porque é maravilhoso Está sendo super legal isso tudo E é mais um motivo Vocês estão ajudando a espalhar a mensagem de amor de Animal Crossing, cara Porque esse jogo é muito legal, cara É muito gostoso, né? Sim Contem comigo lá Principalmente no chat de Animal Crossing E aqui no Discord Porque eu estou sempre Eu e a galera A gente está sempre cuidando de vocês E promovendo várias brincadeiras Então Apareçam por lá Se você ainda não está no Discord É isso aí Apareçam por lá, por favor A Mari também está sempre conversando lá E todo mundo batendo palminha Que fofo, cara Diogo Link Privacidade Privacidade Está pedindo privacidade ali, coitada Agora, por favor, amor Premiação Então, primeiro A nossa primeira vencedora Primeira colocada Vai ganhar aqui Uma premiação de 49.000 Bells Que valem mais do que dinheiro E agora Ela vai ganhar mais 1.000 Bells Porque na verdade A premiação era de 50 Pronto Parabéns Parabéns para a nossa vencedora Ganhou 50.000 Bells Espero que isso te ajude aí Nos seus empreendimentos De Animal Crossing Crescer na sua ilha Crescer na sua ilha E O segundo colocado Como ele estava muito apertado Para ir no banheiro Ele estava desconcentrado E ele não conseguiu Ele também vai ganhar aqui Uma premiação De De Tambores tocando Pronto Pega aí, pega aí 40.000 Bells Olha só Todos estão muito ricos Muito parabéns Parabéns Muito parabéns Agora a gente pode ir para a nossa happy hour, né? Vamos para a nossa happy hour agora, galera? Vamos Então, vem cá Siga-me Vamos lá para o KK Agora curtir um showzinho Para a gente poder finalizar Esse vídeo E essa gincana No estilo Vem cá Todo mundo vai para a prefeitura Quem não me achou Todo mundo vem para a prefeitura aqui Sentem-se, sentem-se Senta no banquinho Meu Deus Temos uma bebezinha também participando para a gente aqui Porque vocês vão Vivenciar agora O maior show Da história de Animal Crossing E é o show Do nosso querido amigo KK Slider Estão prontos? Ah, gente Vai começar agora A nossa happy hour aqui Ai, que legal, cara Que maneiro Vai, amor Gente, que legal Ó Que fofo Gente, que fofo Vai ser isso? Não, é só porque você estava baixado A gente está ouvindo um cover em primeira mão da sua música Pois é É, amor, me come in Chega, estou Ai, que fofo! Cara, é muito legal, eu adoro o Kiki Slider, Chica fica um pouco emocionante, não Chica? Chica, é lindo, né? Gente, que lindo! Dessa ilha, te amarei, de amizade, vai te fazer tão bem, eu te espero por lá. Vem! Vem! Ai, que fofo! Adorei gente, te amo! Te amo! Te amo também! Ai, que lindo! Conseguimos curtir o show do Kiki! Que showzaço galera, que showzaço! Então é isso, vamos fechar aqui? Vamos, a gente encerra com esse showzão! Então, exatamente, então encerramos aqui com esse showzão, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho de notificações pra vocês não perderem os outros vídeos e assistam, né amor, os outros vídeos de Animal Crossing? Assistam, porque essa série tá muito gostosa de assistir, a gente sempre faz com muito carinho e a gente pretende continuar enquanto vocês estiverem curtindo as gameplays de Animal Crossing. É isso ai, agradeçam bastante a ela, ela que fica insistindo bastante, ó, não deixa de fazer gameplay de Animal Crossing, tá bom! Eu amo né? Tá bom! Mas eu também gosto muito gente, obrigado vocês tão acompanhando bastante ai, e quem quiser me ajudar, dá uma olhadinha no link das lojas que apoiam o nosso trabalho aqui na descrição, a Cogumelo Shop, a Big Boy Games, a Max Services e a 03 Games. Só de vocês entrarem lá, vocês já me ajudam bastante aqui, beleza? Então lembre-se de seguir a gente no Instagram, arroba rodrigocoelic e... arroba marinic também lá no Instagram. E também sigam a gente no Twitter, arroba rodrigocoelic também no Twitter, e você, amor? E arroba marinic com underline no final lá no Twitter. É isso ai! Lembre-se de mandar uma mensagem legal pra alguém se sentir feliz hoje, que é assim que a gente melhora o mundo. Então um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e... Valeeei!